Vamos falar um pouquinho de futebol, porque o esporte vive dois mundos na Série A do Brasileirão, não é? Roberto Nascimento, explica isso aí bem direitinho pra gente. O ataque na defesa, bom dia pra você, Isley, bom dia pessoal do Piano A. Pois é, o ataque vem produzindo gols, mas a defesa ainda anda mal das pernas. O desempenho do ataque do esporte nesse brasileiro se divide em antes e depois da chegada do técnico Milton Mendes. Sem o atual treinador, o time tinha uma baixíssima média de gols marcados, apenas 0,8 por jogo. Agora, com o comandante, o desempenho deu um salto. O setor ofensivo passou a balançar as redes adversárias em média duas vezes por partida. O problema agora está na parte defensiva. Em cinco rodadas dirigindo o Leão, os rubro-negros foram vazados 14 vezes, o que dá um alto índice de quase três gols sofridos por jogo. Faltando apenas sete rodadas para o fim da competição e ainda na zona de rebaixamento, vai ser preciso mais rápido achar o equilíbrio entre todos os setores da equipe para que a luta contra o rebaixamento se torne bem mais fácil. Pois é, ontem o Ceará venceu o Atlético Mineiro por 2x1 e se afastou mais ainda na zona de rebaixamento. Aniversário direto do esporte. Desafio da cerâmica na Tupã, ninguém vende mais barato. Confira, revestimento 30 por 60 cristal branco Elizabeth, de R$ 17,90 por R$ 12,90. Revescimento 34 por 50 alcofort branco Pamesa, de R$ 29,90 por apenas R$ 14,90. Argamaça piso sobre piso cinza Quartzolite, apenas, aliás, só R$ 24,90. Serra mármore com disco e maleta Bosch, só R$ 319,90. E tudo em dez vezes sem juros. E você ainda concorre a dez alas compras de R$ 10 mil nos 35 anos da Tupã. Vamos ser até Tupã, sua casa mais feliz. Olha, o Santa Cruz ainda procura o treinador, mas pode ser por pouco tempo. Isso porque o nome vem ganhando cada vez mais força para dirigir o time tricolor na próxima temporada. A apresentação do elenco do Santa Cruz está marcada para a segunda quinzena de novembro. Mas enquanto isso não acontece, a expectativa é quanto à divulgação do novo técnico da equipe. O nome vem ganhando força nos bastidores do clube. O de Leston Júnior. Ele tem 40 anos e recentemente trabalhou no Botafogo da Paraíba, onde comandou o belo em grande parte da Série C. A diretoria tricolor vem negando qualquer contato com o treinador. De qualquer forma, essa semana vai ser decisiva para a contratação do novo técnico oral para 2019. É isso aí. Olha, são os últimos dias da grande promoção de aniversário de 44 anos do Açaí Atacadista. Você ainda pode economizar com ofertas inacreditáveis e concorrer a prêmios incríveis. Ainda tem muitos vales compras de 100 reais e o sorteio de 44 prêmios de um salário de 3 mil reais mensais. E o grande prêmio de um milhão de reais livre de impostos. Se você ainda não está participando, a hora é essa. Acesse agora mesmo aniversariossaí.com.br e atualize seu cadastro ou cadastre-se. Depois é só informar o seu CPF ou CNPJ a cada compra. A cada 100 reais você ganha um número da sorte para concorrer a todos os prêmios. E pode dobrar suas chances comprando marcas participantes ou pagando com o cartão Açaí. São os últimos dias. Então, não fique de fora. É hora de aproveitar o aniversário açaí. É você feliz da vida. Participa até 31 de outubro. Promoções autorizadas pela CFL. Regulamento em aniversariossaí.com.br Olha, o Náutico ainda aguarda o final da Série B para receber atletas que estão emprestados de volta para começar a pré-temporada ainda esse ano. E por falar na Série B, dois atletas Alves Rubro estão vivendo situações diferentes na segunda onda. Dois jogadores foram emprestados pelo Náutico e que estão disputando a Série B do Campeonato Brasileiro e estão vivendo momentos bem distintos nessa reta final da competição. O goleiro Jefferson, que foi titulado a equipe do Atlético de Goiás em quase toda a disputa, na rodada do fim de semana foi parar num banco de reservas. Em situação oposta está o Wallace Pernambucano. O meio atacante que defende o Brasil de pelotas nunca tinha sido relacionado entre os 11. Mas diante do CSA, no jogo que aconteceu nesse sábado, ele finalmente teve a preferência do treinador e ganhou a vaga. Embora não tenha feito nenhum gol, o desempenho na partida foi elogiado. Assim é o futebol. Quem está bem em um dia pode não estar feliz no outro. Amanhã a gente volta, Isley. Combinado, Roberto. Até amanhã. Obrigada. Valeu.